A Paulinha, que é a minha seguidora mais querida, mais maravilhosa, veio me perguntar se eu tinha visto a maquiagem da Zendaya no Met Gala agora de 2024. Eu não tinha visto, eu fui olhar e eu achei assim babado e confusão. E aí eu tive uma ideia, ao invés de vir aqui e reproduzir exatamente a maquiagem dela, tentar fazer uma releitura que seja um pouco mais usável, bem entre aspas, porque eu acho que a maquiagem dela é bastante usável, apesar de ser uma maquiagem bem dramática, mas que traduzisse, assim, a gente traduzir essa maquiagem mais pra nossa realidade, pra gente conseguir usar, de repente, numa festa e é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá! Vou colocar um print aqui da maquiagem. Eu estou aqui com o meu celular, com uma cola também, pra eu conseguir relembrar, né, e ver como que é essa maquiagem. É uma maquiagem bem dramática, a gente tem um batonzão escuro, né, um batonzão vinho bem escuro, e com brilho ainda, que chama ainda mais atenção pra boca, é aquele tipo de maquiagem, é olho tudo, boca tudo. E aí a gente tem um olho que tem um preto e um vinho, tá? Então é um olho bem dramático também. Vou tentar fazer uma releitura aqui pra gente usar essa maquiagem numa festa, então a gente vai dar uma pesada em alguns elementos, né, não deixá-los tão intensos, e a ideia é que a gente consiga, de repente, adaptar isso. Ah, e vale lembrar também que ela escondeu a sobrancelha, né? Então a gente tem aí uma sobrancelha bem fina, que isso foi feito com maquiagem, a gente não vai fazer isso porque aí a gente entraria mais uma maquiagem bem artística e tal. Então eu vou deixar a parte da sobrancelha pra lá. Tô até olhando outras fotos aqui, porque às vezes a gente vê, por exemplo, eu peguei uma foto que ela tá de lado, mas que tá bem perto dos olhos, né, pra gente conseguir ver bem. Aí eu tô procurando algumas outras pra ver um pouco mais de frente, porque aí a gente consegue ter outras, né, outras noções, assim, ó. Achei uma outra aqui que tá com uma luz totalmente diferente. Então a gente tem aí um pouco mais de tons de rosa e tal, mas é basicamente isso. Então vamos começar. Como vocês já viram, eu já estou com a pele feita, porque eu estava gravando um outro vídeo. Então eu não vou fazer a pele aqui com vocês. Então o blush, essa parte, vocês podem depois escolher um que vocês gostem mais. Eu recomendo pra ornar com esta maquiagem. Um blush vermelho, um blush vinho ou um blush puxado pro marrom, desde que seja um marrom quente. O que que é um marrom quente? Isso aqui... Ai, meu Deus, caiu no chão. Isso aqui é um marrom quente, tá? Então um blush mais rosado também fica bom, desde que não seja um rosa pink, tá? Tem que ser um rosa um pouco mais queimado. Então é isso. Deixa eu pegar aqui o meu primer e vamos começar. Eu tô hoje, finalmente, aqui conseguindo gravar na minha penteadeira. Então as coisas estão um pouquinho mais fáceis de serem achadas. E agora eu vou chegar mais perto da câmera pra vocês conseguirem ver, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o meu primer. Vou usar o da MAC, que eu não gosto. Mas é o que temos, né, gente? Então a gente usa. Ixi, tinha acumulado um pouquinho do corretivo que eu já tinha passado. Bom, tô passando aqui o meu primer. Vou passar nos dois olhos. O primer eu sempre uso, por causa da minha pálpebra, né? Que é uma pálpebra coberta, é uma pálpebra difícil de maquiar e difícil da sombra ficar. Então o primer, ele aumenta um pouquinho a durabilidade aqui da sombra nos meus olhos. Eu sempre passo com muito cuidado, principalmente esse primer. Porque o primer não é bom. E ele dificulta, muitas vezes, esfumar a sombra. Então eu passo bem pouquinho. Eu vou dosando muito bem pra não piorar a situação. A princípio, eu vou usar vermelho, rosa e talvez um preto. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Eu estou aqui com a minha paleta, deixa eu até tirar o pincel dela. A minha paleta da Urban Decay, que é essa, a Vice Reloaded, tá? Porque ela tem esses tons mais dramáticos. Então eu vou começar, vão me ajudar? Com esta cor aqui, ó. Que é um vinho bem intenso. E eu vou tentar deixá-lo um pouco menos intenso. Vou conseguir? Não sabemos. Mas tentarei bastante. Pegando o pincelzinho de esfumar aqui, o meu velho de guerra da MAC. Eu vou bem devagar com essa paleta, porque ela é super pigmentada. Então eu tô dando uma batidinha aqui. E vamos lá, gente. Agora a gente torce. Eu vou começar colocando aqui mais perto da raiz dos cílios. Porque aqui tudo bem se ficar mais intenso. E aí eu vou subindo e esfumando. Para que ali pra cima não fique tão intenso. Eu preciso segurar aqui, ó. Porque o meu olho fica sambando. Eu falei no outro vídeo que eu tava gravando. Essa lente, ela tá deixando as cores muito mais vivas. Então aqui na câmera tá bem mais chamando atenção do que está na vida real. Eu acho que é bom, porque aí vocês conseguem enxergar melhor. Então esfumando até o meu côncavo. O côncavo, pra quem não sabe, é o ossinho do olho. E aí, ó. Eu vou sair bem aqui, ó. Da sobrancelha. Vou dar uma puxadona. E eu tô vindo um pouco mais aqui pro cantinho interno também. Eu sempre gosto de encostar primeiro na raiz do cílio. Porque o primeiro lugar que a gente coloca o pincel. É onde a maquiagem fica mais forte, né? Mais intensa. Então é muito melhor e até mais bonito que a maquiagem fique mais intensa. Perto da raiz dos cílios do que aqui em cima no côncavo. Ó, por enquanto estamos assim de vermelho. Agora eu vou pegar meu maravilhoso cajal indiano. Que é indiano real oficial. Porque ele veio da Índia. Isso aqui é um dos melhores presentes que eu já ganhei. E eu vou passá-lo aqui, bem pertinho da raiz dos cílios. Porque a gente vai fazer um pretinho aqui, perto. Ó, eu tô passando, tentando pegar bem ali no cílio mesmo. Pra ficar marcadinho o cílio. E depois a gente vai esfumar isso. Vou começar passando pouco. Não tem o cajal, Adriana. Então você vai pegar ou uma sombra preta. Ou se você tiver um lápis preto bem macio. Que seja fácil de esfumar. Esse lápis preto. Porque ó, agora vocês estão vendo que eu tô esfumando ele? Então ele não vai ficar esse marcadão. A gente realmente tá esfumando ele. Transformando ele numa sombra. Então você pode, inclusive, usar de fato uma sombra preta. E aí você vai bem, bem devagarzinho, tá? Porque se você colocar muito preto, vai ficar muito preto. E depois não dá pra ficar menos preto. Ó, eu deixei abaixo da minha pálpebra móvel. A pálpebra móvel é quando você pisca. E a porção do olho que se mexe, tá? Então eu deixei ela bem, bem ali um pouco mais pra baixo, tá? Bem mais perto da raiz dos cílios. Esse preto esfumado com o vermelho, ele acaba ficando até meio que um roxo, assim. Então se você não tem uma sombra preta, você pode de repente experimentar. Uma roxa ou até mesmo uma cinza, ó. Tá? Eu vou pegar um pincelzinho menor. E eu vou passar também aqui embaixo. Na minha pálpebra inferior. Aqui, gente, é opcional, ó. Você já pode deparar aqui. Eu vou dar só mais um acabamento com rosa. Mas você não precisa, se você não gosta, se você não quer um olho tão gramático. Passar aqui na pálpebra inferior. Que vocês vão ver que vai ficar bem mais chamativo agora quando eu passar. Eu vou até mostrar pra vocês um lado com um lado sim. Então se você não gosta, não precisa passar aqui embaixo. Você pode maquiar só a parte de cima dos olhos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o cajau e aí você pode pegar a sombra preta ou o seu lápis de olho preto. Você abaixa o seu queixo pra esticar aqui essa porção. E aí eu gosto de começar aqui, ó. No canto externo. Que é onde eu gosto que fique mais marcado. E eu vou trazendo até aqui, ó. Só a metade do olho. Por quê? Eu vou esfumar. E aí eu quero que aqui no cantinho interno fique um pouco menos intenso. Aí agora eu peguei o meu lápis. De novo, vou fazer a mesma posição. Abaixar aqui o meu queixo. E eu venho aqui esfumando. Do outro, na parte de cima, a gente passou o vermelho também, certo? Você pode passar aqui também a sombra vermelha por cima. Pra ficar meio que no mesmo tom. Qual que é o grande cuidado que você tem que tomar? A sombra vermelha, principalmente aqui na parte de baixo dos olhos. Ela pode nos deixar com cara de doente. Inclusive em maquiagem artística, né? Quando a gente quer fazer a pessoa parecer doente. A gente passa o vermelho nos olhos. Então você toma muito cuidado se você quer passar o vermelho aqui embaixo também. Porque pra você ficar com cara de doente vai ser assim bem... Um limiar assim bem fácil, tá? Então eu não vou passar o vermelho. Eu vou ficar só aqui no preto mesmo. E aí o que sobra eu tô trazendo aqui pra cima. E dando mais esfumadinha. Ó, aí olha o que eu falei. Como fica muito mais dramático, né? Chama muito mais atenção. Com a parte dos olhos de baixo maquiado. Então você faz essa escolha. Se você prefere assim, que é um pouco menos dramático. Ou assim, muito mais dramático. E agora, do outro lado. Ah, você pode fazer um... Pode e deve fazer esse esfumado aqui de baixo mais grosso, tá? Porque senão ele vai ficar esquisito. Então não tenha medo desse esfumado ficar bem grosso. E eu tô pegando o pincelzão e esfumando aqui. Essa parte de cima que eu puxei ele. Quase terminando. Vou pegar um outro pincel. Esse aqui é o pincel que veio na paleta, inclusive. E agora eu vou pegar este rosa aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? É um rosa com bastante brilho. Eu peguei muito. E ele eu vou passar aqui no cantinho interno. Ó. Eu já vou passar aqui do outro lado. Porque como veio muito, eu vou esfumar. E eu vou passar aqui embaixo também, ó. Vou fazer um... Como se fosse um Vzinho aqui, ó. Nos meus olhos. E o meu veio muito aqui, ó. Ficou muito marcado. Então eu vou pegar de novo o pincel. Que eu passei o rosa e o preto. E vou dar uma esfumada nele. O rosa não, gente. O vermelho. Vou até pegar um pouquinho mais do vermelho aqui. Pra pôr aqui por cima. Porque veio muito do rosa. Não era pra ter acontecido isso. Eu já tinha pré-corrigido as minhas olheiras. Porque eu sempre fiz isso antes de começar. Ai, meu olho tá coçando. Eu vou pegar o corretivo de novo. E esse pincel aqui, que é um... Eu gosto muito de usar corretivo com ele. Que é o da Real Techniques. O 402, se não me engano. Cadê? 402. E aí eu vou dar mais uma corrigida na minha olheira. Só que o que eu vou fazer agora? Além de passar aqui. Eu vou passar aqui assim também, ó. Porque eu dou uma limpada na sombra. Que porventura tenha puxado o meu olho pra baixo. Eu falei pra vocês no começo que eu já tinha feito aqui o blush, tá? Por coincidência ou não. Eu usei esse tom aqui, ó. A mesma sombra que eu usei no olho. Eu usei aqui pra passar de blush, tá? Então você pode fazer isso também. Inclusive, vou até dar uma... Peguei o pincel que já tava sujinho. Vou dar mais uma passadinha aqui. Como eu passei corretivo. Pra ele não ficar marcado o corretivo. Vamos para o rímel. Eu vou passar a minha mostrinha do Day Are You, da Benefit. Esse é um rímel bem power. E aí eu vou passar nos cílios na parte de cima. E na parte... Ai! Enfiei dentro do olho. Na parte de baixo. Com rímel, sem rímel. Faz ou não faz diferença? Acho que faz bastante, né? Já arrumei minha sobrancelha. E agora a gente tem que tomar uma escolha com o batom. O que vai acontecer? Se você vier e passar um batom vinho intenso. Como é na maquiagem original da Zendaya. Você vai ficar com o aspecto mais gótico. Mais pesado, tá? Se você gosta. Então você passa um batom vinho. Um marrom escuro. Um roxo escuro. Vai ficar legal. Não é que vai ficar feio. Mas você vai ficar com esse aspecto mais gótico. Mais pesado. Se você não quer isso. Você passa um batom mais claro. É o que eu vou fazer. Até pra vocês verem. Justamente. Essa maquiagem sendo mais usada no dia a dia. Então eu vou passar esse aqui da Payot. Que chama Amur. Eu nem sei se ele existe ainda. Que é exatamente o tom da minha boca. Então não vou pesar o olho e a boca. Eu vou pesar só o olho. Esse é o resultado final da nossa maquiagem. É inspirada na maquiagem da Zendaya no Match Gala. Me conta o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se virou uma maquiagem um pouco mais usável. E se vocês usariam. E claro, não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Deixar seu comentário. Seu joinha. Pra apoiar meu trabalho. E até mais. Tchau. Tchau.